Joga lá! Aí, amigos! Vamos lá! Olha aqui! Salsedo! Salsedo! Adiós! Adiós! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. É o mundo está tudo, galera! É o mundo está tudo, galera! É o mundo está tudo, galera!